E aí E aí E aí E aí E aí E aí falou E aí Como é mais leve cara não vamos trocar e tu me dá esse de presente eu te dou isso Não é pesadão Não é bem moleque o meu Só não gostei que ele entrava aqui ó Ah é que nem o do Igor Até tu acostumar por causa da luva É um abuso é Tem que deixar destravado por exemplo tu tá na serra Mas é que a branca não tem muito importância O cara não abre né O problema é quando tu é escuro e quer entrar no turno Ele tem que deixar destravado Mas é eu achei bonito cara Ah bonito Já vem junto A mil e pouco de speedo é Noi tá louco Ah não sei que é leve E aí Já gastou tudo cara Mas tu é doido E aí E aí Acho que tá indo pra cá né Não Não é assim que tu usava Não mas é isso aí Um pouquinho mais pra cá Um pouquinho mais aqui né Um pouquinho mais aqui né Um pouquinho mais aqui né Vamos de novo seus bandi louco Mais conversa esse bitoca Já conversou a semana toda Tchau 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 Que dia hein cara Cê tá doido Vamos lá. 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 Ah, que frio. Vamos lá. 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 Vamos lá.